O governo do Estado obteve o maior resultado em cobrança de dívidas tributárias dos últimos 10 anos. O anúncio foi feito em coletiva de imprensa na sede da Secretaria da Fazenda, em Porto Alegre. O trabalho em parceria com a Procuradoria-Geral do Estado resultou na recuperação de R$ 3,4 bilhões em cobrança de dívidas administrativas e judiciais em 2019. O valor representa um crescimento de 24% em relação ao ano anterior. R$ 2,4 bilhões ingressaram efetivamente nos cofres do Estado, um montante importante para amenizar a crise financeira. O restante do valor foi negociado na compensação de precatórios ou créditos. Acho que é um esforço grande de trabalhar com inteligência e de trabalhar com parceria. Eu diria que é um conjunto dessas coisas. Ter a inteligência na cobrança fiscal e essa parceria da Fazenda com a Procuradoria também auxilia nesse sentido. A Secretaria e a PGE aproveitaram a oportunidade para fazer um balanço das atividades em 2019, ano em que foi criado o programa Receita 2030, que está modernizando a receita estadual. O Estado também obteve recorde no pagamento de precatórios a partir do programa Compensa RS, que agiliza o pagamento aos credores de precatórios que possuem dívidas com o Estado. No ano passado, também foram realizadas 37 operações no combate à sonegação. Legenda Adriana Zanotto